Aqui do meu lado esquerdo é meu mano Jornal, Vidação na voz, 45, DJ, isso aí tá nóis Aê, todo mundo com a mão pra cima e quem puder, tá ligado? Satisfação, mano Esse é o grito da favela que até surdo vai ouvir Família de MC, Família de MC Esse é o grito da favela que até surdo vai ouvir Família de MC, Família de MC Abre o portal, pronto para o regional, o ataque é letal Mano eu sei que eu sou um peixe, eu sei que eu vim nessa zona abissal Sei que você dominou a central, sei que eu tomei um pouco pra que tal A minha primeira seletiva, mas hoje eu tenho que ser um grande animal Na frente desse mano que deita, mas infelizmente só se lamenta Hoje você sabe que Guilherme te aposenta Porque mano, meu talento aqui é grande, você sabe que eu sou constante Revolucionário contra o otário, me sinto até uma ratma grande Será que você vai acompanhar? Será que você pega meu parceiro? Porque quando eu tô rimando, você sabe Porque Guilherme não é traiçoeiro Isso agora, eu suponho Você sabe, você é bizonho Eu sou tipo Martin Luther King parceiro Você sabe, sempre tendo um sonho Na companhia, hoje você apanha na moral E você sabe que você não vai chegar no regional pela central A minha rima, eu canto pra cidade Eu tô mostrando a minha dignidade Não vou pro estadual, pela central, isso é verdade Eu não vou por eles, eu vou pela habilidade É isso Pois é essa a questão Até porque jornão que tira o ar do seu pulmão Cê tá ligado, ele é boçal Ele até falou que uns anos eu dominei a central Eu dominei a central, fui verdadeiro E esse ano eu vou pro estadual dominar o país inteiro É isso Esse é meu objetivo Eu tô me sentindo morto, mas aqui tô vivo Martin Luther King, eu já prospero Eu sou irmão de humanidade, Martin Luther Eu quero, então presta atenção Você sabe que você tem que impedir a redenção Se sente um animal nessa reta Uns se sentem animais, já outros poeta Muito bom, primeiro round, minha família Gostei da interação de vocês É isso, vamos seguir assim até a final Vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima, barulho para Guidaçu Barulho para Jornão Para vocês, 1x0 Jornão Pra que tal votem em 3, 2, 1 Jornão 2x0 Primeiro round tá na conta dele DJ, solta a nós Levanta a mão então, todo mundo Passar aquela energia Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E o que vai escorrer E o que vai escorrer Vê Marte Luther King Eu sou o Marte Lutero Não quero dominar essa porra Aqui eu não quero ser mero Marte Lutero Cê sabe que eu já suplico Gente que eu admiro Brincava com justiça e paz Mas eu vou tiro Então você sabe também Chego na batalha Mas agora joga na sua área Sabe muito bem que você é sua canalha Sinto muito meu parceiro Cê não mereça essa medalha Sabe muito bem que aqui Cê pega estralha Você agora voa Corta a minha navalha Tá ligado, mano? Que cê vai para a sua casa Pois o Jornão tá mais avançado que nada Não atropelo o beat Sabe que agora eu sou dinamite Eu rimo e a platéia Ela já pede o repeat Então você tá ligado Que eu mando a ideia E é própria A platéia pede requinte Já esse é o tarum E você engorda Eu pego agora meu mano E vou pra cima Cê não se compara nunca Meu nível de rima É isso então Vem, 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 vem Vai deixar? Ae, ae, ae 1, 2, 3, 2, 1 Na moral Esse cara aqui foi infeliz Na primeira rima Cê quer dominar o país É certo que eu faço improvisado Eu sou diferente Quero liberdade E se sente dominado Essa aqui é a diferença Essa aqui é a extensão Cê sabe que agora é minha conclusão Não tenho uma medalha, disse o Jornão Eu sou Rosa Park, pra você aqui hoje não A medalha aqui é minha desde o tempo de puxão Desde o tempo que eu rimava em vários vagão Cê faz pela habilidade, mas é o pior Eu não tenho habilidade, é só esforço e suor Lembra, você fica afoito É tipo Jornão, rimando em 2018 Mas agora você não caminha, a rima é minha Então cê pode ter certeza que a história é minha Ele gesticula, eu tô tranquilo Porque quando eu rimo, eu não dou vacilo Pode gesticular, mas cê vai tomar um pau Porque cê vai me aplaudir quando eu pisar no regional Esse é o grito da favela que até surro vai ouvir Família GMC, Família GMC Esse é o grito da favela que até surro vai ouvir Família GMC, Família GMC Web no gol Yo, 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 yo 3, 2, 1 Free side in 3, 2, 1 Você sabe que esse cara é comum Pode roubar talento em 121 Mas hoje eu te tentando pra mim você é só mais um Cê sabe bem que cê vai jogar toalha Até porque, Jodão não vai pra casa Cê sabe ver que cê é tralha Perco no faroíba, mas eu nunca perco a batalha Cê vai virar batalha hoje sim Porque quando eu tô rimando, sabe que eu acerto o best-ling Cê fala que eu jogo a turralha, cê deu falha Cê sabe que quer ser igual eu, vai pro mesmo ring Eu acho que você não tá pronto É certo que esse cara rimando, ele é tonto Sabe porque mano, esse cara não tem crédito Se você fala de metalha, no rap cê não tá mal nele Esse cara não manda no instrumental Por isso que ele não tem moral Ele falou de estilingue na central Então toma lá o que dá, chute um bem mais um parnal Demorou, seu tempo é simprovisado Sabe que esse cara pra mim é um arrombado Cê sabe que agora mano, é o meu negado Canarinho, eu fui rimando de estado a estado De estrado a estado, demorou, é vagabundo Cê sabe bem, você é só imundo Você é um canarinho, ó seu vagabundo Canarinho sou eu, jogando a Copa do Monto Nada vem, deu prazer que eu vou fazendo Mantendo sempre aqui o R.A.T. Porque eu vou fazendo de improviso Você é só um cobaia, futebol você pode deixar comigo Demorou, eu sou só um cobaia Só que agora eu não misturo essa laia Eu vou explicar o papo reto Eu fui a melhor cobaia, o experimento que deu certo O experimento que deu certo É o que ele falou que é um papo reto Sabe o que é, agora esse cara é o problema Eu sou o cara que deu errado E problema do sistema Vixe Maria, meu Deus Fractal votando em 3, 2, 1 Por Fractal, Jonão, 1 a 0 Vocês votam pela ordem de rimas Barulho para Jonão Barulho para Guida Sul 2 a 0 Jonão, Jonão está na próxima Barulho para Guida Sul